Apoio Cultural Imunizadora Hoffman. Juntos contra o Coronavírus. Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira a gente entra no ar aqui às seis horas da tarde para tratar dos mais diversos assuntos, todos eles em defesa dos nossos direitos. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos para os quais vocês podem mandar perguntas. Qualquer dúvida que você tenha a respeito de um processo que você está participando ou de alguma dúvida que você tenha, você pode escrever para qualquer um desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, podem mandar perguntas para o nosso WhatsApp e podem assistir também a esse programa ao vivo no Facebook. Todos os endereços estão aí na tela para que vocês não errem nunca. E se vocês têm alguma dúvida, ficaram com alguma dúvida, esse programa estará repetido amanhã, às sete horas da manhã. Tá bem? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no... Aqui não, porque eu não estou no estúdio da TVE. Eu estou na minha casa, ele está lá no escritório dele. Mas nós vamos receber o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Machado, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todo o pessoal de casa aí que nos assiste. E... Bom, não adianta nem falar mais em pandemia, né, doutor Diego? Nós estamos em agosto, isso aí começou em janeiro, fevereiro. Vamos passar o ano inteiro assim, porque não... Acho que até o fim do ano não se resolve isso. Pois é, Machado. As boas notícias têm sido as vacinas que estão sendo descobertas e testadas positivamente, né? Então, a perspectiva é que até o final do ano a gente esteja aí com algumas vacinas no mercado brasileiro. E a gente está tendo que se atualizar, os meios de trabalho, né, eu me refiro. Por exemplo, a advocacia. Estamos operando de uma forma totalmente diferente, né? Fazendo audiências por videoconferência, sustentação oral no tribunal por videoconferência, atendimento aos clientes também, de forma virtual. Então, a gente está tendo que se adaptar a um novo mundo, né? Pois é. Bom, pois é, mas isso aí tudo vai passar um dia e tomara que seja logo e a gente vai voltar a nossa vida ao normal. Nós lá na TVA novamente, vocês me visitando também e a gente conversando pessoalmente sobre tudo isso. Vamos às perguntas, doutor Diego, são muitas, muitas e muitas as perguntas que chegam aqui e a maioria delas também envolvendo a pandemia. A primeira pergunta é do Luiz Alberto, aqui de Porto Alegre. Ele pergunta se é verdade que a medida provisória que regulava contratos de trabalho durante a pandemia COVID-19 perdeu a validade. Se perdeu, como é que fica agora, doutor? Muito bem. De fato, a medida provisória 927, que foi a primeira medida adotada ainda lá no mês de março de 2020, para amenizar os efeitos devastadores aí dessa crise trazida pela pandemia do coronavírus. Essa medida provisória, Machado, só para lembrar o pessoal de casa, era aquela que falava sobre flexibilização em alguns aspectos do contrato de trabalho, tais como o teletrabalho, a antecipação e o fracionamento de férias individuais coletivas, a compensação de folgas com banco de horas, com feriados, etc. Então, essa medida provisória veio para flexibilizar algumas questões trabalhistas. E, infelizmente, ela caducou no dia 19 de julho de 2020. Nós não tivemos um bom diálogo político para estabelecer a renovação, a aprovação, a conversão da medida provisória em lei e, infelizmente, ela caducou. E aí, as questões atinentes que estavam previstas lá na medida provisória, a partir de 20 de julho já não poderiam mais ser propostas. Algumas questões, como férias, que já começaram ainda na vigência da medida provisória e acordos de compensação de horas também previstos lá na época, podem, sim, se efetivar ao longo deste ano. Mas aí temos que ver o caso a caso para ver o que se aplica e o que não se aplica mais. A próxima pergunta é do Frederico, que mora na cidade de Canoas. Tive meu contrato de trabalho suspenso por 60 dias e tive também redução de salário e horas trabalhadas por mais 30 dias. Com a nova proposta do governo, posso ter mais quanto tempo de suspensão de contrato de trabalho? É a pergunta dele. E tem mais. A empresa onde trabalho me ofereceu mais um período de suspensão, mas ficou de confirmar quanto tempo ia poder. E daí, doutor Diego? Frederico, existe o benefício emergencial que foi trazido pela medida provisória 936. Esse benefício era para aquelas hipóteses de suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução proporcional de jornada de salário. Essa MP936 foi convertida em lei. E, posteriormente, o governo editou um decreto prorrogando os prazos desse benefício emergencial. Então, inicialmente, o prazo máximo para redução proporcional de jornada de salário era de 90 dias. E o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho era 60 dias. O governo, então, prorrogou para mais 30 dias de redução ou mais 60 dias de suspensão. De forma que ambas as hipóteses ficaram com prazo máximo de 120 dias. Então, no teu caso, como você já utilizou 90 dias desse benefício emergencial, a empresa pode agora fazer mais 30 dias de suspensão, conforme ela lhe ofertou. Só não sabia confirmar o prazo, mas o prazo máximo vai ficar 30 dias para fechar o 120. Importante salientar, Machado, que é possível fazer uma mistura. Um pouco de suspensão e um pouco de redução proporcional. Porém, o requisito temporal é que não possa ultrapassar 120 dias. Então, pode fazer 60 de suspensão mais 60 de redução e vice-versa. O importante é não passar os 120 dias. A dona Maria Fernanda de Sapocaia do Sul quer saber o seguinte. Tenho visto muitos casos de trabalhadores que contraíram o Covid-19. Uns tiveram que ir para o INSS e outros fizeram quarentena. Posteriormente, foram demitidos. Não tem alguma decisão dizendo que casos de Covid-19 tem que ser tratados como um acidente de trabalho e não auxílio-doença. Nesse caso, tem estabilidade ou não? Maria Fernanda, essa foi uma questão muito polêmica que surgiu com a pandemia e posteriormente com o artigo 29 da MP 927. Aquela que eu respondi na primeira pergunta que já caducou. Mas, era previsto nesse artigo 29 da MP que as doenças oriundas do coronavírus, do Covid, não seriam presumidas como doenças ocupacionais, ou seja, adquiridas no trabalho, a não ser que o empregado comprovasse o nexo causal, ou seja, comprovasse que ele adquiriu aquela doença no trabalho, o que é uma prova muito difícil para o trabalhador. Então, esse artigo 29 da MP 927, Maria Fernanda, ele foi objeto de pelo menos sete ações diretas de inconstitucionalidade no STF. E o STF entendeu que realmente, de fato, esse artigo 29 era inconstitucional. Então, já tinha anulado essa questão. Agora, com a caducidade da MP 927, isso terminou a discussão. Mas, isso não significa também que todo trabalhador que contraia Covid seja presumido a doença ocupacional, o acidente de trabalho. Não é bem assim também. Existe a razoabilidade. Se pegarmos, por exemplo, um profissional da saúde que está em contato direto com pacientes contaminados com Covid, se esse profissional adquirir o Covid também, é presumido que foi durante o trabalho. Então, a gente tem que analisar o caso a caso. Então, resumindo, agora vale a regra geral. Se tiver indícios ou provas que o funcionário adquiriu a doença trabalhando, principalmente para aquelas atividades de risco, como o pessoal da saúde, como exemplo, além das atividades essenciais, o pessoal do supermercado que está toda hora trabalhando em contato com outras pessoas, por exemplo, aí, neste caso, é possível sim o enquadramento como doença ocupacional. Porém, o empregado não tem nenhuma estabilidade em razão somente disso, a não ser que ele contraia a doença, fique afastado no NSS em razão de um acidente de trabalho da doença ocupacional, aí sim, no retorno, ele tem 12 meses de estabilidade. Mas o simples fato de contrair a doença não gera por si só estabilidade. Dr. Diego Paim, o Eurico José de Viamão disse que ouviu falar que a Caixa Econômica Federal vai fazer empréstimo para o próprio dono do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele quer saber se isso é verdade, Dr. Diego. Eurico, é verdade, foi anunciado agora em julho, mês passado, tanto pela Caixa Econômica quanto pelo Banco do Brasil, que seria possível oferecer essa linha de crédito aos trabalhadores para que eles pudessem sacar antecipadamente o seu FGTS, limitado a três anos de FGTS, para aqueles trabalhadores que optem anualmente pelo saque aniversário. Esses aí podem fazer um empréstimo, aderir a essa linha de crédito, porém, ficou alerta, Machado, para o trabalhador pensar bem se é o caso de pegar esse dinheiro emprestado. Até existem muitas críticas nesse sentido, porque o trabalhador, a Caixa, está emprestando um dinheiro que é do trabalhador, que é do FGTS. Então, existe essa discussão da legalidade. Mas não vem ao caso eu entrar nesse mérito. O que eu gostaria de salientar ao telespectador, ao trabalhador, é se vale mesmo a pena ele pagar os juros, que é de 0,99% ao mês, em cima desses valores que ele está recebendo de forma antecipada do FGTS. Além do que, fica lembrete também de quem opta pelo saque aniversário do FGTS, não terá direito de sacar o FGTS quando dá rescisão contratual. Então, vale a reflexão. Mas sim, respondendo a pergunta, a Caixa e o Banco do Brasil disponibilizaram esse crédito, esse empréstimo através do FGTS. Esse é o próprio trabalhador. A próxima pergunta é do Felipe. Ele mora aqui em Porto Alegre, o doutor Diego Paim. Trabalho no aeroporto há três anos. Quanto tempo de empresa precisa ter para pedir equiparação salarial? Como funciona a diferença de tempo com outro colega de trabalho? Vi na internet, mas não entendi. Foi o que disse o Felipe. Felipe, é verdade. Tem muita informação confusa na internet, até informação errada. Então, vamos responder conforme os termos da CLT. A equiparação salarial está prevista no artigo 461 da CLT. E o que necessita para você conseguir a equiparação salarial? O que diz esse artigo? Que os empregados que exercem a mesma função e têm o mesmo valor de trabalho, ou seja, desempenham aquele trabalho com a mesma produtividade, a mesma perfeição técnica, se esses trabalhadores laborarem para o mesmo empregador, na mesma localidade empresarial, e aí entra a tua pergunta, que é a questão do tempo, né? E que eles não tenham mais de quatro anos de diferença de trabalho na mesma empresa, e não tenham mais de dois anos de diferença de trabalho na mesma função, então, é possível estabelecer equiparação salarial, porque eles não podem, por lei, ter essa distinção salarial. Então, eu sei que foi muita informação, vou resumir. Se os trabalhadores desempenham a mesma função para o mesmo empregador, na mesma localidade, desempenhando exatamente o mesmo trabalho, de mesmo valor para o empregador, e não tiver mais de quatro anos de diferença na empresa, e não tiver mais de dois anos de diferença na função que ele está buscando equiparação, é possível, sim, fazer essa equiparação salarial. Nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos falar da imunizadora Hoffman, nossa apoiadora cultural desse programa. Mas é bem rapidinho o intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, que hoje está falando de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de estar recebendo mais uma vez aqui no programa de hoje, o doutor Diego Paim, que está respondendo as perguntas sobre direito do trabalho, que é o tema do nosso programa de hoje. Já colocamos aí os endereços que vocês podem fazer as perguntas, e perguntem porque esse programa é feito, é um programa de utilidade pública, feito exclusivamente por vocês e para vocês. Está bem? Então, vamos lá, os endereços estão aí. Doutor Diego, o Antônio Pedro, ele mora aqui em Porto Alegre. Esse FGTS, que a empresa não depositou por três meses devido à pandemia, eles terão que fazer o acerto agora ou aquilo vai ficar para trás? Antônio Pedro, não vai ficar para trás, não se preocupe, tá? Essa foi uma possibilidade também trazida na MP927, aquela que foi a primeira lá na época da pandemia e que já caducou. Mas a previsão que a MP fazia era que os empregadores poderiam suspender o pagamento do FGTS nos meses de março, abril e maio. Porém, a partir do mês de julho, eles poderiam pagar esses três meses de FGTS que ficaram para trás, pagarem até seis parcelas. Então, a empresa tem que estar quitando julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro o FGTS lá dos três meses, março, abril e maio. Então, não fica para trás. Foi apenas um diferimento que o governo concedeu aos empregadores em meio à crise. O senhor Luiz Fernando mora na cidade de Arambaré, é uma das cidades mais bonitas aqui do Rio Grande do Sul, porque tem uma lagoa dos patos ali muito linda. Há dois anos e meio, trabalho como porteiro numa escala noturna de 12 por 36 horas. Agora, meu patrão decidiu trocar minha escala e estou trabalhando durante o dia, perdendo o adicional noturno que me ajudava muito, pois o salário é pequeno. Pergunto, diz o Luiz Fernando de Arambaré, se o patrão pode fazer isso, doutor Diego. Luiz Fernando, sim, essa alteração é possível. Isso, inclusive, foi objeto de uma súmula do TST, que é a súmula número 265. Essa súmula consolida o entendimento da jurisprudência do TST e diz que a troca de turno do empregado da noite para o dia é permitida justamente porque apresenta uma alteração benéfica à saúde do empregador. Isso suplanta qualquer questão financeira. Então, por esse entendimento, é possível sim que o empregado mude do turno da noite para o dia, mesmo que tenha suprimido o adicional noturno e acabe tendo uma redução salarial, porque isso acaba por beneficiar a saúde do trabalhador, que, como sabemos, saúde é prioridade. Então, por esse motivo, a alteração é possível sim, Luiz Fernando. A dona Jandira, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo, doutor Diego. Faz seis anos que meu filho tem uma questão trabalhista contra uma empresa que faliu. Agora, decidiu entrar na internet com o número do processo e descobriu que a ação está parada desde 2016. E ela pergunta o que o filho dela pode fazer, doutor Diego. Pode fazer alguma coisa ou não? Deve. Dona Jandira, a primeira dica que eu lhe dou é que o seu filho converse, procure, de repente, dá uma ligada para o escritório do seu advogado, porque ninguém melhor para explicar do processo, etapa por etapa, que o próprio advogado dele, que acompanha desde o início e está cadastrado lá no sistema do processo e recebe as movimentações contínuas. Provavelmente, ele não está parado desde 2016. De fato, processos que envolvem falência da empresa demoram mais. Infelizmente, isso ocorre porque existe toda uma lei por trás disso e acaba sendo uma burocracia maior. Mas o que acontece, que eu presumo que esteja acontecendo, o processo do seu filho, você deve estar olhando a movimentação no primeiro grau, que deve ter terminado em 2016. Posteriormente, quando você entra com recurso, aí tem que olhar a movimentação no segundo grau. E quando você entra com recurso ainda para o TST, tem que olhar a movimentação lá no TST, porque aí a movimentação no primeiro grau fica com a data da movimentação somente daquela instância. Mas, resumindo, volto a dizer, peça para o seu filho conversar com o advogado dele para explicar melhor o andamento do seu processo. Mas, provavelmente, ele não está parado totalmente desde 2016. Ele deve estar em fase de recurso. Tomara que esteja em fase de recurso, né, doutor Diego? Porque assim o filho da dona Jandira não vai perder tanto tempo nem daqui a pouco pode sofrer aí um problema de perder alguns anos de trabalho, mas tomara que esteja em recurso, né? Aí já está mais adiantado. Exatamente. Então tá. Vamos lá para a pergunta do senhor Marino. Ele mora na cidade de Canoas. Marino, a resposta vai ser depende. Por quê? Depende do que a empresa não lhe pagar. Mas vamos lá. A empresa já começou errado, porque a regra é essa. Contratou um funcionário para um contrato de emprego, né, tem que assinar a carteira desde o primeiro dia. Então, neste caso, você já tem direito de ter a sua carteira assinada desde o primeiro dia. Se a empresa não pagar ou não pagou, né, esses dois primeiros meses em FGTS, em décimo terceiro, em férias com um terço, você tem direito de rever esses valores, sim. Como foram dois meses, são dois barra dozeavos de férias com um terço, décimo terceiro, FGTS também por esses dois meses. E aí tem que analisar o seguinte, se o seu contrato de trabalho, ele era de experiência, né, e a empresa fez de uma forma errada, porque passou do prazo, aí se invalidaria esse contrato, porque o prazo foi maior do que o formalizado, né, pela empresa. E aí você teria direito também a aviso prévio, a multa por atraso no pagamento das verbas residuals para você que tinha direito. Então, eu aconselho que você veja o que a empresa ali pagou e consulte um advogado trabalhista da sua confiança para analisar o caso concreto, o que dá para buscar, que aí, com certeza, o advogado vai conseguir verificar verba a verba que você tem direito e aí é possível, sim, buscar com o processo trabalhista. O senhor Vicente, ele mora aqui em Porto Alegre, ele diz o seguinte, trabalhei durante quatro anos e sete meses numa empresa e agora estou cumprindo o aviso prévio. Pergunto se posso ser demitido por justa causa nesse período. Pode, doutor Diego, ou não? Pode, sim, Vicente. Olha que interessante, Machado. Durante o período do aviso prévio, permanecem valendo tanto os direitos quanto as obrigações de ambas as partes. Tanto a empresa tem que cumprir com as suas obrigações, tem que pagar as verbas do trabalhador em dia, tem que zelar pela saúde e segurança do trabalhador, quanto o empregador tem também que cumprir todo o seu trabalho como fazia desde o início, ou como deveria fazer. Então, durante o período do aviso prévio, valem as mesmas regras do contrato normal. O empregado tem que cumprir horário, tem que cumprir suas funções, tem que se empenhar, tem que obedecer as ordens da empresa. Caso o empregado cometa uma falta grave no curso do aviso prévio, que pelo que entendi no caso dele, ele está trabalhando no aviso prévio, então se ele cometer uma falta grave durante esse período do aviso prévio, é possível sim que a empresa converta a tua dispensa em dispensa por justa causa, o que vai acarretar um prejuízo financeiro para ti. Aí, nesse caso, você não poderia sacar os valores da FGTS, não teria direito de encaminhar seguro-desemprego, perderia algumas verbas trabalhistas. Então, a minha dica para ti é, continua na linha, tá? E também pode exigir que a empresa continue com as obrigações normais. Doutor Diego, a dona Renata, que mora na cidade de Eldorado do Sul, ela disse que tem um processo trabalhista contra uma empresa onde ela trabalhou durante dois anos e dez meses. Agora, fui dar uma olhada na internet e encontrei o seguinte despacho. Recebidos, aliás, remetidos os autos para órgão jurisdicional competente para processar o recurso. Podem me explicar o que significa isso? Pode, doutor Diego. Claro, Machado. O nome é feio, mas é fácil, tá? A explicação é bem fácil. Isso significa, Renata, que o seu processo teve algum recurso e ele subiu para uma outra instância, tá? Para um outro órgão jurisdicional. Vou explicar rapidamente aqui, Machado, como é que funciona, na prática, a questão das instâncias trabalhistas, tá? Via de regra são três. Existe o juízo do primeiro grau, que é o juiz que faz audiência com o trabalhador, com a empresa, o juiz que dá a sentença. E aí, se as partes recorrerem, o processo sobe para o segundo grau, que é o nosso caso trabalhista aqui, é o Tribunal do Trabalho da Quarta Região. Que aí, uma turma de três embargadores, pelo menos, vai julgar o seu processo. E caso ainda haja mais recurso, aí sobe para o grau extraordinário, ou também chamado de terceiro grau, que no caso trabalhista é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, quando existe um recurso, a movimentação lá que os advogados são acostumados a receber é remetidos os autos ao órgão jurisdicional para julgamento de recurso. Então, provavelmente, foi isso que aconteceu no teu processo, Renata. E vale sempre aquela dica que eu acabo sendo repetitivo. Mas, converse com o seu advogado, que ele é a melhor pessoa para lhe explicar exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo, e o que está por acontecer no seu processo. E, de preferência, ligue para o seu advogado ou marque um horário no escritório. Porque, às vezes, a comunicação por WhatsApp não é imediata ou é em horário inoportuno, e aí acaba dificultando o contato. Doutor Diego Paim, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui, e principalmente de dar aos telespectadores desse programa as explicações tão necessárias, tão importantes que o senhor deu. Muito obrigado pela sua presença aqui, dê um abraço ao doutor Paulo também, e volto sempre. Nós estamos sempre de portas abertas aqui para o senhor. Obrigado, Machado. Um abraço a todos. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar aqui. Lembrando a vocês que esse programa estará de volta amanhã, às seis horas da tarde. Vou tratar de... Estarei de volta com o Direito Consumidor também, não me lembro bem qual é o programa de amanhã, mas estaria de volta aqui, às seis horas, com o Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Consumidor em Pauta. Apoio cultural, imunizadora Hoffman. Juntos contra o coronavírus. Obrigado. 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 Obrigado.